Tudo mais, pura rotina já Trocarei seu nome pra mim falar de amor Minha princesa, a louvor Da natureza, tudo mais Pura beleza já A luz do grande prazer é remédia do meu Quando o grito de prazer é remédia do meu Quando o grito de prazer é remédia do meu Quando o grito de prazer é remédia do meu Um ar, um estrela, um ar, um sol, um tom Enxá, um dia, um amor pra mim falar de amor É gerar o sol, o brilho vai ganhar o pé de bom Rua, estrela, o mar, o sol entrou O salto, o dia, a cura, o desigual Amém, só é gerar o sol, o brilho vai ganhar o pé de bom Amém, só é gerar o sol, o brilho vai ganhar o pé de bom Amém, só é gerar o sol, o brilho vai ganhar o pé de bom Amém, só é gerar o sol, o brilho vai ganhar o pé de bom Amém, só é gerar o sol, o brilho vai ganhar o pé de bom Amém, só é gerar o sol, o brilho vai ganhar o pé de bom Amém, só é gerar o sol, o brilho vai ganhar o pé de bom Amém, só é gerar o sol, o brilho vai ganhar o pé de bom Amaral que toca a onda dela Hoje eu quero ficar na casa Amaral que toca a onda dela Amaral que toca a onda dela Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Mas eu quero coração ser legal Dizer que ela é a terra do meu Encontra a onda da menina que você não serve Eu tenho uma linchada do meu Sem o chão da neve, eu vou ficar por mim E pra caramba, ela tem uma linchada preta E todo o mar agosteiro Depois eu acho que a onda E pra caramba, eu fico pensando sozinho Sempre aqui é uma peste Amaral que toca a onda dela Ela vai me dar similar E ela vai me des grade passar Ela vai me mudar similar Ela vai me dar melhor Mamor na���ruiana Ela vai me dar similar Ela vai me dar similar E ela vai me dar literal Ela vai me dar remar Compara a onda dela Qualquer violão Eu faço esse amor guarada Teve um Frei que se transforme Música Ela nunca pode chegar Ela nunca pode chegar Ela nunca pode chegar Música